No pavilhão polivalente da terceira Profitex, o curso de sistemas de internet está inovando esse ano. Eu vou conversar aqui com o Alencar. Alencar, eu queria saber o que você espera dessa Profitex e o que está sendo mostrado aqui no curso de sistemas de internet? Bom, o curso, primeiramente, ele está apresentando aqui alguns aplicativos desenvolvidos em disciplinas do curso. Por exemplo, a Batalha Naval, que é um jogo interativo onde os alunos conseguem ter interação com a tela touch. Agora eu vou falar com o Ângelo, aluno do curso e desenvolvedor de um dos jogos. Ângelo, como foi para ti desenvolver esse jogo e no que vai valer essa experiência dentro do curso? Bom, o general eu desenvolvi no segundo semestre. Era um trabalho final de uma disciplina, que é a orientação a objetos. E a gente usou a linguagem de programação Java, que é uma linguagem orientada a objetos, que é uma linguagem de programação que o mercado está bem carente de programadores na área de Java. Então o curso aborda bastante essa linguagem. A partir do segundo semestre a gente já vê. Música 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 Música